Informação urgente a respeito do Big Brother Brasil, o colunista Alessandro Lobianco do programa A Tarde é Sua e também que tem um quadro no TV Prime, esse site muito conhecido que a gente sempre traz aqui novidades ele traz a notícia de que o Big Brother Brasil pode ser cancelado e pode ser cancelado, gente, até mesmo sem um vencedor já já conto todos os detalhes pra você, porque antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar se você não conhece o nosso programa, fácil tá, se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se ativar aí o sininho e dar o seu joinha, me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges se inscreve no canal pra estar sempre recebendo nossas novidades Big Brother Brasil, gente, mais uma polêmica aí envolve o reality show da Rede Globo de Televisão a gente já tinha trazido aqui notícias, né, de que a Rede Globo de Televisão havia feito testes nos participantes do Big Brother Brasil a respeito do coronavírus, né tudo isso depois do Caio e da Carla Dietz manifestarem sintomas que são também semelhantes às de pessoas que estão com a doença eles disseram durante o programa que estavam, é sem sentir o cheiro e o gosto das coisas isso fez com que a Globo na quarta-feira realizasse o exame da Covid com eles na quinta saiu o resultado dizendo que eles não estavam com coronavírus mas é aí que tá a novidade que agora é trazida pelo Alessandro Lobianco do programa A Tarde é Sua de acordo com o Lobianco, caso, gente, seja realmente positivado o exame o programa pode ser cancelado, exatamente isso que você está vendo cancelado da maneira que está, ou seja, sem uma continuidade, sem um vencedor sem a gente saber quem ganharia o reality show da Rede Globo de Televisão ele diz o seguinte, gente, que na segunda-feira a Globo, a alta cúpula da Globo pediu que fosse feita uma contraprova nos participantes e que se for positivado qualquer um dos participantes que o programa acaba não vai ter separação dos participantes, nada disso simplesmente o programa chegará ao fim já que esse participante, caso esteja positivado ele deveria ter todo o contato durante dias com os outros participantes nem faria sentido ali dar uma continuidade ou separar a pessoa porque ela estava com contato direto e mais de 10 pessoas numa casa é considerado aglomeração aí eu pergunto para você que está aí do outro lado você acha que a Globo vai mesmo cancelar o BBB caso algum participante teste positivo para a Covid-19, que é a informação que foi trazida pelo Alessandro Lobianco? Responde aí nos comentários eu te encontro na próxima conexão